No Cine Família, essa galerinha do barulho encontrou o mapa de um tesouro. Nossa! Esse foi o último cara que foi procurar o tesouro. Disseram que ele foi, mas que nunca voltou. Vocês gostam de língua! Parece o que eu! E juntos vão viver uma aventura com muitos perigos. Não é uma raiva, porra! Fusam! Eles estão atrás de vocês! E emocionantes desafios. Ficam esses piratas! Eles estão chegando! Vamos! 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 A gente estoura é tudo! Cuidado! Embarque com eles nessa louca viagem! Os Gunes! Cine Família, neste sábado, 9h15 da noite, no SBT. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Ma sinal, se inscrever no canal. Obrigado.